OU! 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 GARANHA SU! OU! 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 Zazia, currícula! CURRICA! Não vai gastar essa tudo o que? Daí, vem com a perfeita lá! A GARANHA! A GARANHA! OU! 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 GARANHA SU! OU! 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 A GARANHA! A GARANHA! OU! ehhh! daí, vem com a perfeita lá! A GARANha! oegemos gogt �ittina! GARANHA SU! A GARANHA SU! A GARANHA! A GARANHA! OU! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lá, 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 tú! Ah, ah, ah! Da dia, currida!